Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, hoje é mais um vídeo de Slytherin, e no vídeo de hoje nós vamos jogar aqui com Redonda, Redonda sim, Redonda, a linguiça, linguiçinha, a longuinha, não quero saber que o nome dela é Redonda, que o nome dela tá errado, não quero saber, Redonda já começou dando sorte, já começou dando sorte, Redonda vem aqui, vem, uuuuh, Redonda já começou sendo Redonda, sendo Redonda, hoje a gente vai aqui jogar mais um vídeo de Slytherin, que eu estou amando esses gameplays de Slytherin, e eu sei que não é pra todo mundo, mas quem gosta é só jogar, e o endereço do site, se vocês quiserem jogar, é grátis, é um site, só uma página de coisa, e é Slyther, S-L-I-T-H-E-R.io, é só isso o endereço, e aí vocês conseguem jogar aqui também com Redonda, se vocês quiserem nomear suas minhoquinhas Redonda, pode chamar de Redonda, que eu deixo, Redonda é aqui verdinha, minha nossa Redondinha aqui, vamos lá, vamos pegar aqui todos, e Redonda vai tentar chegar nos Trend Topics, Trending Topics, vamos ali, Chapolin vocês sabem que é nosso inimigo, então, ó, já matamos um, já matamos um Chapolin aqui, porque a gente não tem dó nem piedade de Chapolins, de Chapolins, tem outro ali, já falecida, ó, vamos lá, deixa, gente, meu jogo deu uma lagada, e ela se deu bem nisso, que sem vergonha, olha só, que sem vergonha, não gostei, não gostei, olha só, que errada, que errado, já, já ficamos, tivemos mais um inimigo ali, que a gente acabou de fazer, porque meu jogo travou, e ó, meu Deus, meu Deus, olha isso, olha isso, amores, vamos lá, pegar aqui todos esses floquinhos aqui, que a gente acabou de matar, duas, duas, na verdade, uma matou a outra, e a gente foi, pronto, e pegamos, e ó, ó, nosso rabinho ali, aumentando, ó só, ó só, tamo crescendo, tamo crescendo, redonda, redonda, venha, venha, seus olhinhos são redondos, pelo menos, né, então, eu posso chamar ela de redonda, né, se você acha que ela não é redonda, não posso fazer nada, mas ela é redonda pra mim, vamos lá, olha, tem uma minhocona aqui, bem grandona, a gente tem que ficar de olho, ela tá indo pro outro lado, então, ó, tá correndo, ela tá meio agressiva, ó, que safadinha, que safadinha, aquela anãozinha ali, tá querendo graça, tá querendo graça comigo, criança, ela tá querendo fazer graça, mas até parece que a gente vai dar confiança, eu quero saber como é que eu faço uma minhoquinha arco-íris, ó só, quero saber como é que eu faço uma minhoquinha arco-íris, Chapolin não, Chapolin não, opa, morreu, morreu uma ali, Bia, coitada, Bia, Bia não deve tá sabendo o que que é o jogo, porque coitada, ela veio, né, eu tava aqui tão parada, tão pacata, eu não sei como a Bia acabou tendo esse problema, vamos pra cá, vamos pra perto dos grandes, ó, vamos, eu quero saber como, ó, ó, ali, morreu, ó, ó, PCC, ó só, vamos lá, ó, vamos pegar aqui, ó, 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 aquele ali, coitado, tá bêbado, o Billy Bob, o Billy Bob tá bêbado, ó, deixa ele aqui, vamos pra cá, ó, deixa o, deixa o Billy Bob ficar de graça, se ele não vai ver só, que eu vou fazer com ele, ó só, Billy Bob, Billy Bob, Billy Bob, Billy Bob, pegamos você, pegamos você, bobinho, pegamos você, bobinho, ó, 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 ó Filhotinho de... Ó, por favor, não. Não, não, não. Ah! Você vai fazer isso comigo? Você vai fazer isso comigo? Vai fazer isso comigo, vai? Ó, vamos lá. Ela vai fazer, ela vai me fazer virar. Vai fazer redonda virar. Glitter. Foi isso que ela fez redonda virar. Um glitter. Vamos tentar mais uma vez. E, amores. Que coisa, né? Que coisa. Ó, vamos lá. Ó, pegar aqui. Ó, 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 ó. Não. Ó, deixa eles... Eles são agressivos, esses filhotes. Filhotes agressivos. Ó só aquele ali com uma anteninha. Essas branquinhas, assim, eu não sou muito simpática. Começa de novo a mesma coisa. Ó, tem que... A gente tem que fazer um círculo maior e o corpinho menor. Morremos. Não foi dessa vez que Redonda conseguiu chegar nos trending topics, amores. Mas conseguimos ficar bem grandona. Então, tá bom. E, amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, dá um joinha pra mim. Se gostou muito do vídeo, se inscreve no canal. Se gostou muito do vídeo, se inscreve no canal pra ficar ligadinho em todas as novidades. Um beijo grande. Não se esqueçam que eu amo vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho